Bom dia, queridos! Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor. E hoje é dia de fazer uma série de vídeos pra abastecer o canal. Hoje é dia... Que dia é hoje? 20 e alguma coisa. Hoje é dia 24 de outubro. Gente, tô completamente atrapalhada. 24 de outubro, fim do ano aí! Meu Deus do céu! E eu estou, muito em breve, com uma grande novidade. Que não é de plantas, é da Grazi, da minha vida pessoal. Que assim que eu concretizar, eu vou contar pra vocês. E em função disso, eu trouxe algumas plantinhas novas pra coleção. Antes de mostrar as plantinhas novas, eu vou mostrar a evolução da minha Capitela Variegata. Que chegou em casa bem menorzinha. Mas olha, já tem aqui uma muda lateral. As Variegata são mais chatas de crescer, né gente? E entre as folhinhas, existem vários bebês. Aqui não tem. Mas aqui embaixo, entre as folhinhas, existem vários bebês que estão nascendo. Ela tá ficando bem firme, tá ficando bem bonita. E eu tô ficando encantada com ela. Não vejo a hora dela ficar grandona. Demora! Mas eu tenho fé. Então a atualização, ela tá comigo já, olha. Eu comprei ela, acho que em março ou abril desse ano. Estamos em outubro, já tá comigo há uns seis meses. E tá sem pitica ainda. Ela veio menorzinha, mas ainda tá sem pitiquinha. Comprei esta Equeveria. Essa aqui é uma folha que eu ganhei, que eu vou tentar ver se solta broto. Comprei essa Equeveria, que gente, fica gigante. É a Equeveria Peaky Glow. Peaky Glow, não sei como fala. Maravilhosa, já tem três bebês aqui embaixo. Olha que coisa mais linda, poderosona, né? Essa aqui é uma Curls, Blue Curls. Alguma coisa assim. Que também fica gigantona. Comprei uma muda de pote 11. Ela fica bem avermelhada, né? Bem escura. Monstruosa. E bem repicada. Arrematei também. Trouxe essa já há uns 15 dias. Que é outra que fica gigante. Adorei o formato dessa folha. Fiquei apaixonada pelo formato dessa folha. Ela tava deitada assim num vaso pra tomar luz. Agora eu vou colocar ela aqui na beirada da minha sacada. E tem essa outra gigante que eu não tenho ideia de qual é. Não é a pálida. É uma monstruosa, mas que não é a pálida. Que eu também arrematei dessa vez. Pra esse projeto novo. Que vai pintar. Então eu queria mostrar pra vocês essas lindezas. Não sei folha do que é isso aqui. Ela já emitiu bastante raiz, ó. Mas a gente sabe que é um desafio essas folhas gordinhas e grossas virarem alguma coisa. Mais fácil por decapitação. Então eu tô fazendo uma pequena mudança aqui na minha sacada. Eu passei uma jardineira grande que eu tenho de cactos. Lá pro fundo pra tomar mais sol. E aqui eu vou colocar a... As minhas equiverias até esse projeto vingar. Que vai ser só em janeiro do ano que vem. E eu tô assim, literalmente, gente, riscando o calendário. Tem uma outra planta que eu peguei. O pessoal na loja já até conhece. Que tá muito bonita. Que eu vou mostrar pra vocês. Consegui arrematar um vaso bem grande da Anacanceros Rufsens. Ela dá muita folha. Eu já tive dela. Infelizmente, a minha... Ela fica nesse tom de uva com o sol. A flor é cor de rosa. Coisa mais linda do mundo. Tem vídeo no canal da Fran. Infelizmente, eu perdi ela junto com a minha Romeu. Pras coxonilhas. As maledetas. Então, assim. São uma, duas, três, quatro, cinco plantinhas novas. Que eu trouxe pra coleção. Pra esse projeto que vai acontecer em janeiro de 2019. E que eu estou, assim, literalmente, riscando o calendário. Porque eu não vejo a hora de chegar. Torçam pelo meu projeto. Torçam por tudo de maravilhoso que a gente vai apresentar. Que está ainda em função desse projeto. Muitas novidades virão. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!